A partir de hoje, gasolina e diesel tiveram alteração de preço. A Petrobras autorizou a partir desta terça-feira o aumento de 2,3% no valor da gasolina e de 1,9% no diesel. O reajuste foi causado pelo aumento do preço do petróleo no mercado internacional. Em um mês, o preço da gasolina acumulou mais de 9% de aumento. De acordo com a Petrobras, outra causa do aumento dos preços é devido à desvalorização do real frente ao dólar.